Olá, boa noite. Começa a campanha eleitoral. O Conexão RS de hoje inicia uma nova série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Os partidos já estão sendo convidados a participar e hoje está conosco o candidato do PT que concorre à reeleição, Tarso Genro. Boa noite. Tarso Genro nasceu em São Borja e tem 67 anos. É advogado e atuou na área trabalhista. Foi prefeito de Porto Alegre e ministro durante o governo Lula. Em 2010 foi eleito em primeiro turno para governar o Rio Grande do Sul. Estão conosco os jornalistas do Portal Sul 21, Débora Folhiato e do Portal Terra, Gustavo Azevedo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. Este programa está sendo transmitido ao vivo também pelo Portal Terra para todo o país. Boa noite, candidato Tarso. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Os contratos de pedágio nas estradas gaúchas encerraram em 2013. Então o governo criou a EGR, uma estatal, para gerenciar as rodovias e dar esta manutenção. E eu lhe pergunto então se de fato a EGR deve permanecer a EGR, vamos dizer assim, num próximo mandato do senhor e se ela tem de fato condições para dar a manutenção e manter as estradas em uma condição perfeita de trafegabilidade. Não só tem condições, como está fazendo muito mais, de uma forma muito mais barata do que os antigos concessionários. O que houve foi quando nós constituímos a EGR, houve uma campanha orquestrada por uma parte da mídia que tinha uma relação muito forte com essas empresas concessionárias para dizer que a EGR não ia dar certo e que as estradas iam piorar. Nós pedimos um time, nós dissemos, olha, no começo vai ficar mais ou menos a mesma coisa, depois vai melhorar. Agora, por exemplo, a EGR já interferiu em mais de 700 quilômetros de estradas, diminuindo os pedágios em torno de 30% e todos os recursos que entram na empresa são controlados pelos corepes, que são os conselhos de representantes dos polos, dos locais de pedágio, das cidades que têm pedágio, onde participam prefeitos, associações comunitárias, autoridades locais, fazendo inclusive uma empresa estatal, uma empresa pública atípica, controlada pelos seus destinatários. Então, eu diria que a EGR foi um laçaço no privatismo que vem lá do governo Brito, de privatização de bens públicos e que feriu interesses, porque o processo de privatização das estradas aqui no Estado não foi apenas um gesto de gestão pública, foi uma grande articulação política, de empresas de comunicação, de empresas concessionárias, de setores de partidos políticos que levaram a nossa malha aviária a uma profunda degradação. Isso agora terminou. A EGR vai continuar trabalhando. No processo de desconstrução dos polos, alguns trechos de rodovias federais voltaram para a União, então, para o DENIT. Como é que o senhor pretende fazer em um futuro mandato para cobrar do DENIT a efetiva manutenção, já que trechos como a 290 de Eldorado do Sul até Cachoeira do Sul já apresentam buracos, a própria 116 aqui de Guaíba até Camacuã também já apresenta uma situação um pouco mais inferior do que tinha com pedágio. Como fazer, então, para cobrar essa manutenção? O DENIT agora já começou a intervir e nós não nos opomos à construção de pedágios, desde que esses pedágios sejam discutidos com os usuários do sistema, que o preço seja um preço razoável e que venha em benefício público. Eu disse agora, recentemente, ao ministro dos transportes, que ele deve apresentar um plano, se ele quiser, ou ele vai colocar em ordem esses trechos e a informação que eu tenho é que já estão operando, ou o governo federal apresenta uma proposta para o Rio Grande do Sul, que nós vamos submeter às comunidades da região, à federação dos transportadores, enfim, aos usuários, para eles avaliarem qual é o custo-benefício. Não adianta você cobrar um pedágio e dizer que tem uma ambulância lá para atender um acidente, que ocorre eventualmente, e as estradas serem entregues, como foram a nós, numa situação completamente deteriorada. O interessante que ocorreu nesse fenômeno foi o seguinte, no dia imediato que entregaram as estradas para o Estado, começou a aparecer buraco, como se nunca tivesse. Isso aí foi uma grande articulação política para deteriorar, na verdade, o prestígio do Estado ao intervir num pedagiamento privado, que foi muito prejudicial à população. Foi uma extorsão de recursos que se fez da população inadmissível. Nós não nos opomos à pedágio. Inclusive, se a União Federal quiser fazer uma proposta de articulação conosco, agora não vamos aceitar que os preços sejam exorbitantes como foram naquele modelo. Governador, falando em estradas, a RS-118 sempre foi um problema, continua sendo um problema. Eu já fui um usuário frequente daquela rodovia, é uma buraqueira, e toda aquela região reclama há muito tempo. Houve o início, voltou a ter problemas nas obras. Como é que é o andamento? E recomeçou. Exatamente. E vai terminar? Esse é o grande anseio daquela população. Vai terminar, Governador? Aquela estrada ali é um dos modelos de deterioração completa das funções públicas do Estado que ocorreram, particularmente no governo anterior. Para que você tenha uma ideia, nós, em três anos e meio, já investimos praticamente quatro vezes mais na 118 do que os três últimos governos investiram. porque essa é uma obra que tem 13, 14, 15 anos. O que está ocorrendo agora? Nós conseguimos reformatar os contratos, as empresas agora estão operando, as empresas eram credoras do Estado de pagamentos não feitos, fiscalização mal feita, contratos completamente deteriorados do ponto de vista jurídico, que autorizavam elas a fazerem isso que você está dizendo, trabalhar de vez em quando. Nós temos o plano de entregar até o fim do ano, provavelmente em torno de 13 quilômetros, totalmente pronto, e provavelmente no próximo ano terminá-la. Não é problema de recursos, não é problema de projetos, é problema originário dessas relações contratuais e das resistências que as empresas formaram na relação com o governo anterior. Agora nós já acertamos, reformatamos os contratos e a obra está em andamento. Débora, por favor. Governador, um dos seus projetos para a educação foi a implantação do ensino politécnico, que na época dividiu opiniões e eu queria ver com o senhor como é que está sendo a implantação e quais os projetos, caso o senhor seja reeleito, para a educação no Estado? Ainda tem uma certa resistência, mas eu diria 10% daquilo que tinha no começo, que era a metade do magistério, desconfiava desse projeto, não aceitava esse projeto, achava que não era bom. Na verdade, esse projeto está fazendo uma grande transformação no ensino público aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E nós já temos comprovação concreta disso. nós tínhamos, assim, uma escala de reprovação no ensino público aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que estava mais ou menos estável. Agora ele já caiu 10%. Nós reduzimos a reprovação nos últimos dois anos. Um dos motivos foi a restituração curricular. Mas tem mais outros motivos. Por exemplo, nós passamos a pagar um salário para os professores, que se não é o salário ideal, é incomparável àquilo que ocorria anteriormente. Nós demos um aumento real de 50% em quatro anos. Nenhum de vocês esteve aqui. Em nenhum setor privado ou público, um aumento desse tipo. E pagamos um completivo para fazer com que o piso salarial não deixasse ser pago para toda a categoria. E a segunda modificação que nós fizemos foi um sistema de avaliação implantado aqui no Estado, participativo, inclusive com instituições de fora, a universidade ajudando a avaliação, que foi análogo ao que eu implantei para o ensino superior quando eu fui ministro da Educação, que é considerado hoje um sistema de avaliação modelar no mundo, não somente aqui no Brasil. E isso eu atribuo aos professores, ao trabalho técnico dos servidores do Ministério da Educação, dos quadros de gestão que tem nas universidades. Mas é um sistema modelar. E a outra modificação que nós fizemos foi um processo de formação continuada dos professores, que melhorou muito o desempenho dos professores, com apoio do governo federal e apoio de recursos do Estado. Então, há uma grande transformação na educação aqui no Estado, e os resultados já estão, inclusive, hoje sendo registrados pelas pesquisas que são feitas pelos órgãos públicos. Na questão do aumento do salário dos professores, a governadora, então, pré-candidata, agora a candidata, Anamélia Lemos, quando ela esteve aqui no programa, ela disse que parte do aumento vai ter de ser paga, então, pelo outro governador. Como é que é o calendário de pagamento desses reajustes que o senhor propôs aos educadores? Isso comprova que aquela pergunta que ela fazia nas inserções pré-eleitorais dos partidos, é uma pergunta honesta. Ela perguntava, e onde está o governo? Ela não sabe que os aumentos que nós nos comprometemos são aumentos que estão sendo dados no atual governo. E o próximo vai ser agora em novembro. No ano que vem, e seguem agora, mais 13%. 13% sobre os aumentos já dados, que vão fazer 76,4%, 76,6% de aumento real. Então, a candidata Anamélia, ela, na verdade, está com dificuldade de compreender o que é o Estado, o que é a gestão pública, até porque a gente tem que compreender, ela nunca foi gestora. Então, a pessoa comete esses enganos. E, inclusive, fez uma imaginação muito interessante, disse, não, eu vou honrar os aumentos que foram dados. Mas isso é uma obviedade delirante. Se o aumento é aprovado pela Assembleia, está comprometido em lei, nenhum governador tem que dizer que vai honrar os aumentos que foram dados, porque isso aí é uma obrigação legal do mandatário. Mas isso a gente tem que compreender, ela está se aproximando ainda de uma condição de conhecer o Estado, e a gente tem que compreender esses vazios de informação que ela passa. No próximo mandato, o senhor ainda, além de, mesmo tendo oferecido esse aumento, tem a questão da lei do piso, que ele ainda não é o salário básico do plano de carreira. Como fazer, então, para instituir esse piso como básico do plano de carreira? Precisa mudar o plano ou precisa adequar o piso? É, agora nós estamos exatamente nesse conflito, né? É essa questão que vai ter que ser atendida pelo Supremo Tribunal Federal. Quando eu remeti com o ministro da Educação a lei do piso, portanto, é uma falácia, uma mentira que eu não estou pagando o piso, que nós acordamos, na época que eu era ministro da Educação, junto com o presidente Lula. Óbvio que houve uma campanha, e isso é natural que haja, para causar uma confusão, até tentar mobilizar a categoria. O piso que nós mandamos é o piso do INPC. Esse é possível pagar com o quadro, o piso do INPC, que é o que nós estamos fazendo com essa progressão. O piso do Fundeb, que é um aumento... Como vencimento básico ou não? Sim, como base. Como vencimento básico? Do INPC. Agora, o do Fundeb não dá. O do Fundeb é um piso duas vezes maior do que aquele previsto. Ninguém paga o piso do Fundeb com o quadro que nós temos. Nenhuma prefeitura e nenhum Estado. Então, ou nós vamos pagar o piso do Fundeb e modificar o quadro, ou nós vamos pagar o piso do INPC mantendo o quadro atual. Esta discussão vai ter que ser feita no próximo Beiru pela categoria. Ou uma terceira hipótese. O governo federal passa a dar recursos para os estados e os municípios cumprirem esse piso, que é um piso completamente, eu diria, atípico. E que nem sabe, ninguém sabe direito o que é esse piso do Fundeb. É um cálculo estapafúrgico que dá um aumento no piso anual de 20%, 18%, 28% depende de uma equação que é feita pelo Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Fazenda, ou do Planejamento. Agora, vejam o seguinte, isso aí tem uma deformidade, que é uma deformidade inaceitável do ponto de vista constitucional. É como se todos os anos, uma autoridade administrativa da União decide qual vai ser o orçamento salarial dos estados municípios. Isso não existe. Não tem nenhum precedente na história constitucional do país. Antes do Gustavo perguntar, telefone para o pessoal participar. Pois é, você que está assistindo pelo site Terra e também pela Uber TV, pode ligar no 513477-9105, fazer a sua pergunta, ou então nos mandar uma pergunta em box no Facebook, é facebook.com.br.tv. Antes de passar a palavra para o Gustavo, para a gente falar um pouco mais de educação, algumas escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul funcionam em tempo integral, né, candidato? Em um segundo mandato, o senhor fortaleceria essa proposta? Nós já começamos a fortalecer, né. Tem um projeto de lei da Juliana Brizola, deputada Juliana Brizola, que nós sancionamos, inclusive com solenidade no Palácio, e a partir dali desencadeamos um processo de implementação da escola integral, do turno integral aqui no Rio Grande do Sul. É claro que isso tem que ser processual, né. Até o deputado Gira da Cunha, ontem no debate, prometeu que ia fazer isso. Nós já estamos fazendo, implementando o turno integral de acordo com a lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Gustavo. Gustavo. Governador, só voltando um pouco na questão do piso, em relação a essa discussão de qual é o piso certo e qual é o cálculo correto, o senhor enfrenta alguns ataques em relação a isso e de setores como o CEPERS e outros setores do próprio funcionalismo, né. Isso são as bases até do PT, historicamente, né. Como é que o senhor lida isso, como é que o senhor vai lidar isso durante a campanha, que isso pode ser usado de uma forma correta ou desleal até em relação a isso durante a campanha? Isso é natural, né. Todo governante enfrenta movimentações salariais, né. Então isso aí não deve perturbar nenhum governante. Eu fui prefeito duas vezes, ministro da Justiça, ministro da Educação, negociei salários com a Polícia Federal, Polícia Rodovéria Federal, com a Universidade. Nós reestruturamos os quadros dos servidores da Universidade, os professores, e sempre fiz isso com sucesso. Dentro do nível de relacionamento, eu diria, de alto descurtinho, de alta categoria. E se às vezes existe um desvio de conduta, né, que faz parte de determinadas posições políticas, também a gente tem que enganar com naturalidade. Eu sofri agressões absolutamente vistas, né, de uma parte do CEPERS. Eu não dei bola para essas agressões. Eu podia, inclusive, até representar contra eles o Ministério Público, porque foram agressões que violavam, né, a minha intimidade pessoal, a minha privacidade, né, de uma maneira absolutamente inaceitável. Como é que eu vou responder? Eu vou responder comparando. Eu vou mostrar, né, quais são as correções salariais que nós demos e quero que comparem com qualquer governo da história do Estado. Quem é que deu, em quatro anos, 50% de aumento real? Se eles não levarem em consideração isso, né, e a categoria já leva em consideração, eu tenho visitado dezenas de escolas no interior do Estado, né, e aqui mesmo na grande Porto Alegre, e sou muito bem recebido pelos professores. É claro que todos gostariam de ganhar mais, né, mas esta comparação me dá autoridade para dizer, combinado com as promoções que nós fizemos, que estavam paradas desde 2005 e que nós acabamos de atualizar todas as promoções do magistério, eu vou ter um argumento suficiente para ser respeitado, como tenho sido pela categoria, embora não tenha sido respeitado por essas frações do movimento que dirige o CEPER, que, aliás, agora perderam a eleição, não é despropositado o fato de terem perdido a eleição. Débora, a palavra é tua. Governador, outra coisa que os movimentos sociais têm cobrado em termos de educação é a implantação da lei que institui o ensino afro-brasileiro indígena nas escolas. Eu queria ver com o senhor o que pode ser feito para implantar melhor essa lei e outras organizações em termos de diversidade e inclusão nas nossas escolas. Olha, essa cobrança é uma cobrança justa, eu acho adequada essa cobrança e nós temos que levar isso à Secretaria de Educação para que, a partir do ano que vem, passe a responder essa demanda, né. Essa demanda, ela faz parte de uma visão, né, que não é etnocêntrica da formação das pessoas, né, da formação dos alunos, da formação da juventude. Portanto, eu sou favorável, sim, e acho que esse tipo de ensino tem que ser implementado. Governador, a votação do projeto é que muda o indexador da dívida do Rio Grande do Sul, então ela ficou lá para novembro. Se era algo tão importante para o Rio Grande do Sul, por que a gente já não apressou isso e não se fez essa votação agora, antes do período eleitoral? Porque o setor econômico do governo não quis. Eu tive um enfrentamento, inclusive, com eles. Eu, sendo um homem de governo, tendo como candidato à Presidenta da República a Presidenta Dilma, que eu defendo e acho que é a melhor saída para o país, é a melhor candidata para o país, nós termos o segundo mandato à Presidenta Dilma, eu tive um enfrentamento. Eu até estranhei essa posição do ministro Guido, né. Tive um choque com ele lá no Senado Federal. E depois fui para dentro do Senado articular a bancada para fazer a votação. Por isso, eu digo com orgulho que eu capitanhei essa luta em escala nacional. Depois articulei a votação na comissão mista, que é a última etapa para aprovação. Daí, nesse momento, o governo me fez uma proposta. Veja, eu, governador do governo, recebendo uma proposta. Olha, o governo está pedindo para deixar para votar em novembro, para não entrar no contencioso eleitoral, das agências de risco, essa questão. O governo empenha a palavra? Empenha a palavra. Eu acredito na palavra do meu governo. Portanto, nós fizemos um acordo para ser votado em novembro. Caso não seja aprovada essa votação do indexador, como é que o próximo governante vai gerenciar o Estado e fazer a quitação ou as parcelas? Não vai gerenciar. Todos os investimentos que nós estamos fazendo até agora, e não são poucos, porque nós investimos em infraestrutura, em programas sociais, 12% na saúde. O maior volume de investimentos, na verdade, não investimentos em obras, mas investimentos na história do Rio Grande do Sul, investimentos em infraestrutura, investimentos sociais, está sendo feito no atual governo, graças a esse espaço fiscal que nós recuperamos no início do nosso governo. Então, se isso aí não for aprovado, o próximo governador, seja ele qual for, vai pagar a folha e vai ficar manejando a burocracia do governo. Por quê? Porque a aprovação é que permite nós obtermos, no primeiro ano, mais 4 bilhões, depois mais 2 bilhões, mais 3 bilhões, se for o caso, para investimentos aqui em infraestrutura no Estado do Rio Grande do Sul. Então, é inadmissível e inaceitável que esse projeto não seja aprovado. Tem mais uma pergunta, a primeira pergunta de um telespectador nosso. O Perdigão está terminando de anotar aqui. Já está pronto. Você pode participar também, 513477-9105. A pergunta vem do José Antônio de Alvorada, ele quer saber a sua opinião. Por que da dificuldade dos políticos cumprirem as suas promessas quando são eleitos? Tem uma dificuldade, eu não falo em promessa, no meu caso eu não fiz promessa. Eu apresentei um programa de governo, apresentei metas, apresentei propósitos, e nós estamos cumprindo até agora em torno de 75% daquilo que nós nos comprometemos. E pretendemos encaminhar no fim do ano, até o fim do ano, as outras questões que nós nos comprometemos. Mas tem uma dificuldade, que é uma dificuldade que o eleitor politizado tem que compreender. É que hoje o Estado em geral, a estrutura estatal em geral, ela foi capturada pelo capital financeiro. O poder executivo não tem mais autonomia para lidar com o seu orçamento, por duas razões fundamentais. Primeiro, porque o Estado em geral está comprometido a pagar uma dívida pública impagável, que é controlada pelos especuladores internacionais e pelo capital financeiro internacional. E, em segundo lugar, porque tem uma legislação barroca, negativa, improdutiva, que prejudica o administrador para fazer obras e para fazer investimentos. Então, esses dois fatores normalmente pressionam os governantes para eles não poderem levar a termo o seu programa, seja ele qual for. Porque tem questões que são universais, tem outras que não são. Por exemplo, eu pegar 40, 50 milhões, 70, 80 milhões dos cofres do Tesouro e complementar o Bolsa Família é uma opção ideológica. Porque eu acho que o Estado tem que distribuir renda para os mais pobres. Porque é uma obrigação moral e política da ideologia que eu professo do Estado como elemento da distribuição de renda. Agora, isso certamente um neoliberal não gosta de fazer, não faria. Vários deles estão dizendo que vão cortar, vão enxugar o Estado, vão dar choque de gestão, vão demitir pessoas, não vão fazer concurso público, vão enxugar as funções públicas do Estado. Não fariam isso. Agora, outras questões são universais. Por exemplo, fazer uma ponte, fazer uma estrada. Qualquer governante de bom senso, seja ele de direita, de centro, de esquerda, ele vai fazer a ponte se ele tem dinheiro. Então, eu estou me referindo a isso. Essas dificuldades são dificuldades que todos os governantes enfrentam, independentemente da sua posição política. O Gustavo queria fazer pergunta, mas eu fiz o sinal para ele deixar para o próximo bloco, porque daqui a pouco a gente volta e a palavra começa, então, com o Gustavo do Portal Terra. A gente já volta. No Conexão de hoje, a gente retoma, aliás, a gente começa, então, uma nova série de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. E hoje está conosco o candidato do PT à reeleição, no caso, o governador Tarso Genro. No bloco anterior, eu garanti a palavra para o Gustavo do Portal Terra, e este programa está sendo transmitido também ao vivo pelo Portal Terra para todo o país. Gustavo. Governador, sobre o presídio central. Considerado o pior presídio do país, ou um dos piores. Já foi prometido o fechamento dele em algumas ocasiões. Isso demora algum tempo. Houve a última balança que no final do ano, finalmente, o presídio fecha. Como é que está essa situação? E eu emendo uma outra pergunta sobre a questão dos presídios e os investimentos em relação a ele. Existiam alguns investimentos em relação a PPPs, o senhor não levou adiante. E eu queria ver quais são os investimentos em relação a isso, estão previstos, e qual é a definição do presídio central. Obrigado pela pergunta. Eu quero anunciar a população, isso aí não está sendo muito divulgado pela mídia em geral, até porque nós, inclusive, estamos tendo uma atitude muito discreta, porque eu quero que a negócio ande para depois apresentar. Depois de 40 anos de promessas de vários e vários governos, que o reformar, o acabar com o presídio central, ela teve um governador até que disse que ia fazer um shopping lá, ia vender. Os presos estão sendo transferidos. Começou o esvaziamento do presídio central. Esse ritmo, se ele for mantido como está, vai nos permitir esvaziá-lo entre 60% e 70% até o fim do ano, o que é uma revolução. E depois, durante o primeiro semestre do ano que vem, nós acabamos o esvaziamento. Nós estamos construindo vários presídios aqui em Canoas. Nós estamos construindo 3 mais 1, que está pronto para receber presos. Estamos terminando outros presídios que estavam parados, mal programados, mal projetados, com projetos, inclusive, deficientes. Construímos até presídios sem saneamento básico. Nós estamos corrigindo tudo isso. E o sistema penitenciário do Estado está dando um salto pela primeira vez. Então, este é um marco histórico do nosso governo. O presídio central começou o seu esvaziamento. Isso aí tem que ser feito de maneira lenta, de maneira adequada, num ritmo que não prejudica, inclusive, a ocupação dos novos presídios. Mas isso aí já começou no Rio Grande do Sul. Boa parte dos presos que estão no presídio central, governador, eles estão lá em função do tráfico de drogas. O senhor acha que essa experiência do Uruguai é positiva em regulamentar o consumo da maconha? O senhor, como futuro governador, defenderia uma medida como essa no país? Eu acho que essa experiência do Uruguai tem que ser observada. Eu sempre fui a favor da descriminalização do uso da droga, combinada com um pesado combate ao tráfico de drogas. Porque o uso da droga é uma questão de saúde pública, assim como do fumo, do álcool. Agora, o tráfico de drogas, não. Isso é uma rede criminosa que tem outras consequências, que envolve relações de poder. Nós sabemos hoje, já tem estatísticas publicadas no mundo, inclusive, que países como a Itália e a Inglaterra estão, inclusive, integrando no seu PIB o tráfico de drogas. Os recursos originários do tráfico de drogas para aumentar o seu PIB, porque consideram isso aí uma espécie de atividade que está entranhada na sociedade. Então, nós temos que observar com respeito o que está acontecendo no Uruguai. E tudo aquilo que contribuir para retirar o usuário, seja ele viciado ou não, da rede de traficantes, que é a rede criminosa, que, inclusive, interfere na política. Às vezes, controla os braços do Estado, na Europa, na América Latina. Às vezes, se confunde, inclusive, com setores de partidos políticos em todo o mundo. Tudo isso deve ser aproveitado. Então, a minha posição é bem clara. Sou contra que se criminalize o usuário. Isso não é bom, nem para a juventude, nem para ninguém. É uma questão de saúde pública. E sou a favor de que, combinadamente, com experiências como essa do Uruguai, se aguce o controle, o abatimento e o ataque ao tráfico de drogas por todas as consequências que gera para a sociedade. O senhor tem adotado uma postura crítica com relação à imprensa, a grande imprensa. E aqui, no programa, já manifestou por duas vezes essa postura em que não teve atos divulgados. Mas ninguém critica a imprensa no Brasil? Parece que só sou eu. É impressionante isso. A minha pergunta é se o senhor acredita que... Eu acredito que o eleitor tem essa percepção de que realmente os fatos do governo não estão sendo divulgados? Ou o senhor acha que o eleitor tem a mesma percepção? Não, é que eu não vejo isso do ponto de vista, vamos dizer assim, moral, como às vezes quero imputar, como se eu estivesse criticando os jornalistas. Eu tenho um profundo respeito pelos jornalistas e não tenho nenhum jornalista que tenha se aproximado de mim que tenha sido rejeitado para ter uma relação comigo profissional, uma relação de trabalho. outra coisa é o controle que determinadas ideologias, determinados padrões de vida, de visão de mundo, de filosofia, o poder que eles exercem sobre a formação da opinião através da grande mídia. E nós temos hoje, isso não é uma questão nacional, nós temos hoje em escala global um controle da mídia, da produção das ideias e da produção da informação, que está nas mãos de uma visão que tem deteriorado e lutado para deteriorar profundamente as funções públicas do Estado em todo o mundo. A gente chama isso de ideologia neoliberal. Pode chamar de liberalismo, pode chamar de direita conservadora, seja como for. Isto está entranhado. Está entranhado como? Por quê? Porque isso é um modo de vida, porque isso aí é um modo de desenvolvimento da economia capitalista hoje, que tem que exacerbar o consumo e tem que transformar o cidadão em consumidor histérico ou em consumidor subordinado para essa economia louca funcionar, funcionar com o controle que o capital financeiro exerce sobre as empresas, sobre os estados, sobre a dívida pública. Esta ideologia é que está na voz, na minha opinião, de 80%, 70% dos jornalistas da grande imprensa. Isso faz com que eles transformem a notícia, não em informação, mas transformem a notícia em ideologia. E uma das formas que eles exercem isso, esse controle da formação da opinião, é otorgando a quem não concorda com eles a posição de censores da imprensa, quando, na verdade, são eles que censuram. Como é que eles censuram? Selecionando a notícia, selecionando a informação, selecionando os seus especialistas para darem opinião sobre os assuntos e impingindo à população uma visão de mundo, uma visão da vida cotidiana, uma visão do consumo, totalmente artificial e manipulatória. Mas em relação ao seu governo, houve esse tipo de fato? Houve essa manipulação? Claro que houve. A EGR é um exemplo flagrante disso. E eu não vejo isso aí como se fosse uma conspiração contra mim. Isso aí é a defesa que eles estão fazendo dos negócios deles. Quando eles defendem uma determinada medida econômica, você pode saber que por trás dessa medida econômica tem algum interesse de algum anunciante que paga um espaço muito potente, um espaço muito frutoso para eles e que transforma isso em uma notícia normal, em uma notícia, vamos dizer assim, corriqueira da vida. Ainda nesse aspecto, tem uma pergunta de um telespectador nosso que nos manda pela internet, pelo Facebook. Ele mandou pelo Facebook, ponto com, barra Obra TV Cultura, o candidato é o César Varanda, César do Varanda. Ele faz a seguinte pergunta. Na Venezuela, existem políticas públicas direcionadas para as mídias alternativas, como as rádios comunitárias, realizando um eficaz contraponto às mídias hegemônicas. Nesse sentido, existe alguma política direcionada para as mídias livres? Nós aqui estamos fazendo um esforço muito grande para distribuir recursos para as mídias livres. Eu, quando fui ministro da Justiça, eu mandei para o Congresso Nacional um projeto de lei para descriminalizar as rádios comunitárias. Não teve nem chance de passar nas comissões, foi bloqueado. E quem articulou essa posição do Congresso Nacional foi exatamente a grande mídia, porque não tem interesse em democratizar o processo de informação. Então, este fenômeno, eu repito, que não é um fenômeno nacional e que não é decorrente do mau caráter de dono de empresas, embora o mau caráterismo possa ultrapassar todas as classes sociais, mas é uma decorrência do modelo através do qual o capitalismo se desenvolveu. Como é que o capitalismo se desenvolveu até agora? Qual foi o grande salto que ele deu, salto negativo, aliás, de 1970 para cá? Ele destruiu o Estado Social de Direito. Ele destruiu as funções públicas do Estado. Para que essa destruição seja estabilizada, é necessário que os governos sejam pautados por essa grande mídia e pelos grandes poderosos para que a sua preocupação fundamental seja pagar a dívida pública, nos modos que eles querem, com os juros que eles querem. Esta visão, por exemplo, do déficit zero, que, ingenuamente ou não, alguns governos adotaram, e parece que tem uma candidata que quer adotar de novo, esta visão do déficit zero é exatamente a síntese estadual desta visão global de como o Estado deve se comportar. Não interessa as pessoas, não interessa o sofrimento dos indivíduos, não interessa a miséria, não interessa as dificuldades que eles estão passando, não interessa o agosto salarial. O que interessa é que as contas públicas estejam limpinhas. Esta é a visão que preside esse pessoal todo. Débora. Nesse sentido, o senhor já defendeu anteriormente a democratização da mídia. Isso é acusado por setores da grande mídia de ser uma espécie de censura. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor acha que deve se dar essa regulamentação da mídia para que se tenha essa maior democratização. Eu acho que o principal é como se faz a outorga das concessões. Eu acho que essa é a questão chave. Nós temos que democratizar e dar transparência à outorga das concessões. Quando a gente fala em regulamentação da mídia, as pessoas falam coisas diferentes a respeito disso. Por exemplo, eu me oponho a que haja controle de conteúdos. Eu acho que o controle de conteúdo tem que ser após a apresentação do conteúdo, pelo Ministério Público, por normas universais que regulem o funcionamento da informação. Agora, vamos ver o que ocorre aqui no Brasil. As mídias são concessões públicas. Eu pergunto. Você pega as grandes cadeias de comunicação. Elas cumprem funções públicas? Elas têm uma finalidade educativa? Elas são formadoras da juventude? Elas dão opções de vida para as pessoas escolherem? Ou são reprodutoras da estética da morte e do consumismo desenfreado? E do modelo de vida que parece que ocorre ali na Avenida Paulista ou nas praias do Rio de Janeiro? Isto é cumprir uma função pública, uma função universal das mídias? Na minha opinião, não. Agora, a interferência que você deve ter não é para dizer quais as novelas que devem ser produzidas e nem os filmes que devem ser passados. Nós temos que pluralizar o poder de constituir cadeias de informação, cadeias de mídia, cadeias de transmissão de conteúdos, para que possa ser democratizada e as pessoas tenham opções. Governador, o então pré-candidato do PDT, quando ele esteve aqui no Conexão RS, agora candidato, então, Vieira da Cunha, ele questionou os saques que o senhor tem feito no Caixa Único do Estado. E essa mesma afirmação fez ontem no debate na Rádio Gaúcha TVcom. Nesse sentido, eu lhe faço duas perguntas. O senhor, esses saques são legais? E o senhor pretende novamente recorrer, caso seja necessário, a esse tipo de recurso? A esses saques? Sim, dentro da lei. Nós temos uma lei que permite que eu saque até um determinado nível dos depósitos judiciais, que é o empréstimo que o Estado faz. Há juros mais baratos do que os empréstimos que são obtidos pelas agências financeiras internacionais e até mesmo por algumas agências nacionais. Eu vou usar, sim. Eu vou usar porque eu sou contra a visão de que o Estado deve ser apenas, o governador deve ser apenas um contabilista, que fecha o Caixa todos os meses. E a população que vá se danar. Não é a minha visão. Então, eu estou dizendo, inclusive, as pessoas que vão me releger, se quiserem me releger, saibam que eu vou continuar utilizando, sim, os recursos dentro da lei que me permitirem para fazer o Estado crescer, se desenvolver, gerar emprego e ter políticas públicas para combater as desigualdades, para distribuir renda. Porque o compromisso de um governo que eu coordeno tem que ser um compromisso com cuidar da vida presente das pessoas. de prestigiar a relação Estado-sociedade através do cuidado que você tem de promover educação, promover... Por exemplo, seria possível chegar aos 12% da saúde como nós chegamos sem esses artifícios? Não, não seria possível. Então, a pessoa vai ter que escolher fazer os 12% da saúde ou não pegar esses recursos. Esta visão é uma visão, inclusive, que está hoje pulsando no grande debate político aqui no Estado do Rio Grande do Sul. quando a senadora Anamélia, que é uma pessoa honesta, ela diz o que pensa. Alguns ter diversos um pouco, mas ela diz o que pensa. Ela diz, eu vou enxugar o Estado. Daí ela diz, eu vou acabar com os CCs. Ela não sabe que os CCs não chegam a 1% da folha de pagamento. E que qualquer governo tem que ter CCs para trabalhar, senão a máquina não anda. E tem que pagar bem os servidores, senão eles trabalham de má vontade. Então, a pessoa que diz, vou acabar com os CCs, na verdade, está fazendo um simbolismo. O que ela está dizendo é que vai esvaziar a máquina pública do seu funcionamento para prestar serviço para a sociedade. Mas é uma posição. Errada? Eu acho que é errada, mas é respeitável. Gustavo. Governador, eu queria voltar na questão da mídia. O senhor é um crítico da relação das concessões e tal, mas o presidente Lula, a presidente Dilma, com ampla maioria no Congresso durante esses anos. Nunca foi feito nada de avançando nisso. Qual é a sua visão em relação a isso que nunca foi colocado? E o próprio governo é um grande investidor dessas próprias mídias. Gasta-se muito em publicidade em relação a isso, em todas elas. Inclusive as que falam bem, as que falam mal. Qual é a sua crítica em relação a isso? É verdade. Nós somos obrigados, inclusive, a gastar, tendo uma correspondência daquilo que a gente gasta para ter uma audiência na publicidade oficial. Todos os governos são obrigados a fazer isso. Sou pena você gerar uma distorção no mercado e ser glosado pelo Tribunal de Contas. E aí você estaria usando mal o dinheiro público porque estaria pagando uma mídia que não chega ao seu destinatário. Isso aí qualquer governante, ele pode ser ultra, ultra, ultra esquerdista, ele vai ter que fazer, senão ele vai para a cadeia depois. Tem que dar um tratamento adequado. Você pode fazer uma pequena flexão. Mas isso aí nós estamos tratando do bom uso do dinheiro público, dos resultados do bom uso do dinheiro público. Isto é efetivamente real. Em relação à modificação das concessões, que é o que eu defendo como democratização fundamental da mídia, processo de concessões, na verdade, essas maiorias que se formam hoje no Brasil são maiorias artificiais. Porque não são maiorias programáticas e ideológicas. São maiorias de conveniência para o funcionamento do governo. E que qualquer governante tem que fazer se não governa. Até uma vez, na reeleição do presidente Lula, eu era o ministro político naquela oportunidade, eu era ministro da Relação Nacional, coordenava politicamente o governo. Eu disse uma coisa na imprensa, que foi publicado nacionalmente, que eu disse o seguinte, olha, eu quero que o PMDB apoie o presidente Lula, como efetivamente nós trouxemos o PMDB integralmente para a coalizão. Porque o PMDB, se não estiver no governo conosco, vai estar com o nosso adversário. No outro dia, o presidente do PMDB, naquela oportunidade, disse, não, é verdade, nós somos um partido que vamos funcionar como centro para dar estabilidade para qualquer governo. Isto é a visão, hoje, que está contida no comportamento dos partidos políticos. Então, não é possível, sem formar uma maioria sólida, que se possa fazer esse tipo de reforma. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós mandamos o Conselho de Comunicação do Estado, que não tem nada a ver com conteúdo e nada a ver com censura. Houve, inclusive, uma movimentação da grande mídia contra esse conselho. E eu não tive maioria para aprovar. Aqui, eu tendo maioria para governar, em projetos importantes, no particular, não tive maioria para aprovar, porque uma parte da minha base teve medo de acompanhar o governador desse projeto. A gente vai para mais um rápido intervalo, mas antes, como é que o pessoal faz para mandar perguntas para cá, Perdigão? Bom, a gente teve que desligar um pouco o telefone, porque as perguntas eram muitas, a nossa produção estava enlouquecendo ali, no 34779105, mas você pode fazer a pergunta inbox na fanpage facebook.com.br.tv. e em cultura nós temos espaço para mais uma pergunta dos telespectadores. Então, passa a sua. Conexão RS, conversando hoje com o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e a gente começa com a Débora do Portal Sul 21 para questionar o governador. Fique à vontade. Governador, uma das medidas que foi elogiada no seu governo foi a implantação da Secretaria de Política para as Mulheres, com programas como o Patrulha Maria da Penha, o Escuta Lilás. Que outros projetos o senhor tem para acabar com esse problema enorme que atinge o nosso país, não só o Estado, de violência contra a mulher? Bem, nós temos programas de formação na área, no Território da Paz. Nós temos o Telefone Lilás, que dá um atendimento, um aconselhamento permanente, que tem tido um acesso extraordinário, e as Patrulhas Maria da Penha. Essa questão é uma questão muito menos de ações administrativas do Estado, que são de cobertura, e muito mais questões de natureza cultural. E a nossa Secretaria das Mulheres tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido, sendo, inclusive, a experiência da Patrulha Maria da Penha reconhecida hoje mundialmente como um trabalho extraordinário. Então, nós vamos continuar nesse caminho e expandir essas patrulhas e expandir também o atendimento do Telefone Lilás e da formação nos Territórios da Paz. Sábio. Governador, durante os protestos que nós tivemos aqui desde o ano passado, a gente, a Polícia Militar, principalmente a Brigada, enfrentou algumas críticas em relação à atuação dela. Até no último protesto que teve aqui durante a Copa, um dos nossos repórteres foi atingido por um estilhaço lançado de uma forma incorreta pela Brigada Militar. A minha pergunta se baseia no sentido. O senhor é a favor de uma polícia militar, e com todos esses treinamentos que eles recebem, desta forma, e o senhor pretende mudar a forma de como a Brigada Militar atua e até avançar mais nessa possibilidade deles terem uma nova formação? O que está na competência do governador, hoje, é exatamente essa segunda questão. E nós já fizemos muitas modificações. Portanto, é verdade que é incomparável a atuação da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul em relação aos demais estados. Os incidentes aqui que nós tivemos foram incidentes menores. A maioria dos feridos foi do lado da Brigada Militar, e não do lado da população. Eles tinham orientação que eles cumpriram rigorosamente de procurar não intervir fisicamente quando pudesse colocar em risco manifestantes que não estavam participando de violência contra pessoas, ou violência contra prédios públicos ou instituições privadas, como ocorreu em determinadas circunstâncias. E com isso, inclusive, nós até pagamos um tributo, porque nós fomos glosados por uma parte da imprensa. Isso ocorreu também na greve dos rodoviários. Havia um instigamento, particularmente por parte da RBS, que os nossos brigadinos entrassem no meio dos piquetes e afastassem eles das garagens. Ou seja, eles estavam chamando a Brigada Militar a cometer uma ação inconstitucional, que era naturalizada em outros governos, porque a Brigada Militar não pode interferir em piquetes a não ser por determinação judicial. Então, houve um esforço muito grande para ocorrer essa polarização. Nós seguramos, a Brigada Militar teve um comportamento como corporação correto, os comandantes obedeceram as orientações, mas devem ter ocorrido erros. Por exemplo, neste momento aí, que foi ferido um jornalista, eu acho que houve uma ação, uma ação, vou dizer assim, o momento em que foi jogada a bomba, essa de efeito moral, não era adequado, porque tinha jornalistas lá no meio. Agora, por que você joga uma bomba de efeito moral? É necessário compreender isso também, porque a bomba de efeito moral não permite a aproximação dos manifestantes da Brigada Militar. Porque se esse choque se der, aí sim os feridos são muitos, e quem perde são os manifestantes, que partem para cima da Brigada, e ela tem que reprimir, inclusive, para cumprir as determinações de não ocupação de determinados espaços ou de prevenção em relação a determinados prédios públicos. Então, a Brigada Militar, apenas para complementar, ela deu, na verdade, um show de civilidade, de tranquilidade, de orientação, de formação, agora durante a Copa. Foi o lugar em que se teve um sistema de segurança exemplar para o resto do país. Mas nós temos que continuar, sim, aperfeiçoando, porque a Brigada Militar, a educação, a formação, se origina daquela visão de segurança nacional, que é uma visão da polícia militar como inimiga do povo. Não é o caso da nossa orientação e nem da Brigada atualmente. Governador, tem uns temas aqui que eu queria passar com o senhor rapidamente, se o senhor pudesse ser bem objetivo. O senhor manteria o Tribunal de Justiça Militar ainda atuando ou encerraria as atividades dele e passaria para a Justiça? Não, eu acho que o Tribunal de Justiça Militar ele é desnecessário. Mas tem que ser extinto pela Assembleia Legislativa. Eu tenho uma posição histórica, antiga, a respeito disso. Acho que as pessoas que estão lá são pessoas sérias, estão lá cumprindo o seu trabalho, são pessoas honradas. Eu não tenho nenhuma notícia negativa do comportamento dos juízes militares, mas eu acho que é uma justiça desnecessária para o padrão que nós temos hoje de justiça hoje no país. O senhor criou projetos de irrigação para combater os problemas da estiagem. Esses projetos estão mantidos? Estão mantidos e estão em franca aceleração. Para que você tenha uma ideia, no programa Mais Água Mais Venda são quase 3 mil projetos que permitiram que nós duplicássemos as áreas irrigadas aqui no Rio Grande do Sul em 3 anos e meio, comparativamente a tudo que você fez em matéria de irrigação na história do Rio Grande do Sul. Quando o secretário Círio Simone assumiu a pasta, ele havia dito que seriam construídos hospitais de referência no interior para evitar essa questão das ambulâncias terem que trazer os pacientes para a capital. Só que não se tem notícia de hospitais... Estão sendo instituídos hospitais de referência, estão sendo instituídos hospitais regionais, mas não ainda com a velocidade que nós gostaríamos. E isso tem uma explicação. A explicação é o seguinte, para que você tenha uma ideia, os hospitais filantrópicos e as Santas Casas do Rio Grande do Sul receberam no governo Ieda 427 milhões. No nosso governo, receberam 1 bilhão 740 milhões. Então, sequer esse potencial da rede existente estava sendo aproveitado de maneira adequada. E é esse o estágio que nós nos encontramos agora. e está dando um choque positivo no sistema de saúde, sistema único de saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul, que não tem precedente na nossa história. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Terra e é o jornalista do Portal Terra, Gustavo, que pergunta agora novamente. Donador, sobre a Copa do Mundo... Só tem que ser rapidinho. Sobre a Copa do Mundo, o senhor chegou a ser um dos críticos em relação ao entendimento com a FIMP. E permaneço. E depois o senhor, digamos assim, melhorou um pouco o lado deles ou não? Não, em relação às exigências da FIFA, eu permaneço com a mesma posição. Acho que isso aí, num próximo espetáculo internacional, tem que ser revisto. Porque eu acho que tem determinadas exigências da FIFA que até arranham a soberania dos estados, dos países, etc. Agora eu disse... O governo Dilma errou em relação a todas as... Não, mas não foi o governo Dilma. Foi ainda na época do governo Lula, que eu estava lá, inclusive. É que naquele momento, a disputa pela Copa do Mundo, ela se deu de tal forma, foi uma disputa de tal forma intensa, que eu acho que, num momento, algumas exigências que foram feitas não foram bem consideradas, na minha opinião. Agora você me pergunta, valeu a pena? Eu acho que sim. A economia do Estado está aí para responder. Naquele momento que eu disse isso, eu disse outra coisa. Mas nós temos que aproveitar este grande evento para valorizar a cidade, para criar emprego, para gerar mobilização de recursos, para fazer um grande espetáculo e mais a mais, para ter um grande espetáculo de futebol. Felizmente, tudo isso se realizou. As remoções, prisões de pessoas, isso não manchou o espetáculo? Não, mas não houve prisão de pessoas por causa da Copa do Mundo. As prisões que ocorreram, e agora as pessoas vão responder judicialmente, foram prisões de pessoas que estavam atirando pedras no Tribunal de Justiça, estavam atirando pedras no Museu Júlio de Castilhos, estavam atirando pedras na Prefeitura, estavam atirando bombas em instituições privadas e que estão respondendo para um crime comum. Não tem nenhum... Pode ser que alguém esteja sendo processado indevidamente, mas aí é outra coisa. Aí é uma questão de Estado de Direito que vai resolver. Eu mesmo fui condenado por uma juíza aí. Fui condenado porque eu contratei um radiologista para atender os doentes lá do pronto-socorro. Ele achou que o meu contrato foi um contrato ilegal e me condenou. Mas eu vou responder e vou ser absolvido. Eu acho que é uma condenação injusta que não vai prosperar, não tem a mínima possibilidade de prosperar, na decisão de primeira instância. E isso acontece também com os movimentos. Agora, não tem nenhum processo que alguém esteja sendo processado por motivos políticos. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Débora, última questão. Governador, um dos problemas violentos históricos do nosso Estado é a questão do conflito agrário entre indígenas e agricultores. De que forma o senhor acha que o governo pode fazer para interferir também nessa questão e melhorar com essa disputa? Nós podemos oferecer às nossas instituições do Estado para trabalhar junto com o Ministério da Justiça e oferecer terras do Estado para que haja uma solução negociada entre o Ministério da Justiça e as comunidades indígenas que têm direitos imemoriais que estão na Constituição e que têm que ser respeitados. Agora, em regiões em que esses direitos incidem sobre propriedades de colonos que estão ali assentados com títulos do Estado também, isso aí tem que ser feito de maneira consequente. Essas pessoas não podem ser fraudadas. é um direito contra o outro que tem que ser acordado daí, inclusive a partir da autoridade do Ministério Público e do Poder Judiciário. Governador, no início da sua gestão, o senhor se questionava qual era a marca que o senhor ia implementar para o seu governo, depois se disse que não teria uma marca, seriam várias. Qual é o principal legado, então, do governo Tarso Genro? O nosso governo, você pode perceber, que não tem nenhuma área que ele deixou de atacar. Atração de investimentos do exterior, nós batemos todos os recordes, criação de empregos, batemos todos os recordes, crescimento econômico, batendo todos os recordes, crescimento real, comparativo com o da União Federal. Não adianta ter um crescimento de X quando a União Federal teve de X mais Y, nós ficamos para trás. Nós desenvolvemos políticas públicas de distribuição de renda direta do Estado, através do RS mais igual, as políticas de irrigação, então tem um leque de ações sociais, econômicas e desenvolvimentistas. Então, eu acho que, no começo desse ano, nós encontramos a síntese. Aquela visão que eu sempre falei de combate às desigualdades sociais e regionais está muito clara nesta visão, que a igualdade faz a diferença. Ou seja, um governo que se pauta por combater as desigualdades. Esta é a marca que vai ficar. Incomoda a questão de que o PIB só cresceu por causa da agricultura, que teve super safras, as críticas? Não, porque eu acho que isso é uma vantagem comparativa do Estado. O desenvolvimento da indústria, ele vai ser sempre irregular. Nunca existiu, em nenhum processo capitalista de desenvolvimento, um crescimento regular e permanente. Ele sempre é cíclico, mais alto, mais baixo, dependendo das vantagens comparativas que se oferece ao capital, dependendo das transformações tecnológicas que ocorrem no período, dependendo da disputa que existe na globalização, entre os diversos tutores da globalização, dos quais nós não somos um. Estamos iniciando a ter uma participação soberana nesse processo. Então, o Rio Grande do Sul não pode ver o seu setor primário, a sua agricultura, como um problema de atraso. Não. É uma vantagem comparativa que nós temos que saber usar. Essa safra que nós tivemos de 30 milhões de toneladas, isso é bom para o Rio Grande do Sul. Até porque a indústria, inclusive, está caindo um pouco em todo o mundo, não é só no Brasil. Está caindo no mundo, está caindo no Brasil, tem reflexo aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente, vai ter um novo ciclo agora de crescimento capitalista, de ascensão no próximo ano. Isso aí vai ser compensado. Quero agradecer, então, a presença da Débora do Portal Sul 21, também do Gustavo do Portal Terra. E, neste último minuto do Conexão RS, governador, são as suas considerações finais. Que o senhor fique à vontade para fazê-las. Eu quero lembrar ao governador que tem muita gente perguntando aqui, agradecer a todos que participaram pelo Facebook, tem muita gente perguntando ainda sobre o piso. piso. Mais uma informação. Ninguém no Rio Grande do Sul percebe menos que o piso nacional do Fundeb. Porque todos aqueles professores que não estavam no piso, nós pegamos e pagamos um completivo salarial. Um valor para que ele perceba igual a esse piso do Fundeb. aqui no Rio Grande do Sul, os aumentos que os professores tiveram foi o maior aumento na história do magistério. 50% em termos reais em quatro anos. Então, esta é a informação. 30 segundos para as suas considerações, então. Obrigado pela oportunidade. É muito bom a gente ser entrevistado por pessoas inteligentes como vocês, que sabem perguntar e o fazem sem preconceito e sem pegadinhas. Muito obrigado. Bom, agradecemos, então, como eu disse, a presença dos nossos jornalistas convidados. Este programa, esta série de entrevistas, ela vai continuar ao longo da campanha com os demais candidatos, então, como eu disse no início do programa, que já estão sendo convidados para participar aqui do Conexão RS. O Perdigão volta amanhã e eu fico por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto